Jardel Fitness, Felipe Mato Beza, Família Sítio Grave, 18K Confecções, E o Heródico Vida Não Pare , não Pare, Botada de 4 Toma caralho, toma caralho Toma caralho, toma caralho, toma caralho Sou amor do maluqueiro Final de semana ela deixa as padinhas Por quem tá ligado que vai tomar forte da favela Final de semana ela deixa as padinha Por quem tá ligado que vai tomar forte da favela Final de semana ela deixa as padinhas LeJo Souca vai-vai Vou colocando, colocando nela Vou colocando, colocando no M Apple Prado Ela pede, pede que machuque, não para, não para, é botada de quatro Ela pede, pede que machuque, não para, não para, é botada de quatro Ela pede que machuque, não para, é botada de quatro Fica de quatro e toma, vai, vai Toma caralho, toma, vai Toma Toma caralho, toma caralho, toma caralho Em braça, em braça, vai Toma caralho, toma caralho Alô, na altura, tudo Toma caralho Sou a voz do maloqueiro Final de semana, ela deixa raspadinha, porque tá ligado que vai tomar forte da favela Final de semana, ela deixa raspadinha, porque tá ligado que vai tomar forte da favela Final de semana, final de semana, ela deixa raspadinha, porque tá do... Agora vai, vai Vou colaçando, colaçando nela Vou colaçando na pepeca dela Na pepeca dela Vou colaçando, colaçando nela Vou colaçando na pepeca dela Vou colaçando... Agora sim, e agora vai Na bebeca, na bebeca, na bebeca, bebeca dela Na bebeca, na bebeca, na bebeca, bebeca dela Porco ela tô no gola, tô no gola, porco ela tô na bebeca O erótico Mulher não só gosta de dinheiro, dinheiro vai e volta Dinheiro ela conquista, ela tem toda hora Mulher não só gosta de dinheiro, dinheiro vai e volta Dinheiro ela conquista, ela tem toda hora Mulher de verdade gosta mesmo é de piroca, 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 piroca E brasa, e brasa, vai, vai, vai Piroca, 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 piroca E agora vai, vai Piroca, piroca, soneca, pare, não Piroca, 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 piroca Sassalinho, sassalinho Vai pretinha, vai pretinha, vai pretinha Joga de nada pra frente, vai pretinha E agora a vida joga vai! Joga de nada pra frente, vai pretinha Vai pretinha, vai pretinha Prequinha, vai pretinha, vai pretinha, vai pretinha E agora joga vai! Joga de nada pra frente, vai pretinha Valor de Lima, Keira Silva, Agrest e Adriga Tamo junto vai! Prequinha, pretinha, pretinha, pretinha Só saliu, só saliu, só saliu Mulher não só gosta de dinheiro Dinheiro vai e volta Dinheiro ela conquista Ela tem toda hora Mulher não só gosta de dinheiro Dinheiro vai e volta Dinheiro ela conquista Ela tem toda hora Mulher de verdade gosta mesmo É de Piroca 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 É agora em Brasa, em Brasa vai! Barbearia do talento Alô Neto Barbeiro O Bravo vai, vai! Piroca 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 Vai na putô, né? Vai na putô, né? Vai Pretinha, 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 pretinha Joga esse rabo pra frente Pretinha, vai pretinha, vai pretinha, vai O erótico Falou Bonifácio, Guilherme Santos Mundo dos acessórios M.T. no beat Alô, saibou Vem de perna aberta que nós não perdoa Tchaca, é só botada violenta, vou machucar essa tchuca Vem de perna aberta que nós não perdoa Tchaca, é só botada violenta, vou machucar essa tchuca Vai ser safado, mente forte, me machuca 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 Não para, não para, vai Vai ser safado, mente forte, me machuca Vai ser safado, mente forte, me machuca Essa vou mandar, mas vai de todo o coração Essa vou mandar, mas vai de todo o coração Vou mandar pra ela chique toque de plantão Vou mandar pra ela chique toque de plantão Vai, senta malvadinha pro seu, pro seu malvadão Vai Senta malvadinha pro seu, pro se malvadão Senta malvadinha pro seu, pro seu malvadão Cê tá malvadinha pro seu próximo avadal Só viola, só viola, só viola Falou não do tatu O brabo É o melhor da série, esqueça, não do tatu Vem de perna aberta que nós não perdoa Tchaca, só bota da violenta Vou machucar essa tchuca Vem de perna aberta que nós não perdoa Tchaca, só bota da violenta Agora machuca essa tchuca Vai ser safado, mente forte, me machuca Vai ser safado, mente forte, me machuca Conexão, estúdio Vai ser safado, mente forte, me machuca Vai ser safado, mente forte, me machuca E agora, agora, vai, vai, vai Vai ser safado, mente forte, me machuca Vai ser safado, mente forte, me machuca Vai ser safado, mente forte, me machuca Essa eu vou mandar mavai de todo o coração Vou mandar pra ela TikTok de plantão Vou mandar pra ela TikTok de plantão Vai, senta mavadinha pro seu, pro seu mavadão 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 Senta mavadinha, não para, não para, não para, não para Vai, vai Senta mavadinha pro seu, pro seu mavadão 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 O erótico vai Chegou o erótico, vida Soneca, paredão Alcione, paredão, derrete, paredão Golzinho, trime, terra Os bravos Aí Assim é mais diferente Assim é mais diferente Pois mete só na chapa É piroca da quente Assim é mais diferente Assim é mais diferente Pois mete só na chapa É piroca da quente Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra É só piroca da puta Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra, empurra É só pirota da bruta Empurrar, empurrar, empurrar Vai safadinha Vai safadinha E brasa vai, vai Vai safadinha, vai safadona De volta de quatro, toma, toma Vai safadinha, vai safadona De ponta de quatro Toma, toma, vai safadinha, vai safadona De ponta de quatro Toma, toma, vai safadinha, vai safadinha E agora, 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 vai Asquic, paredão Pantera, paredão RG, paredão Celo estourado Vai safadinha, vai safadona De ponta de quatro Toma, toma Sobe, ó, sobe, ó Derrete, paredão Adenilto que corte Cleitinho que corte É o cara do grau Viajou Assim é mais diferente Assim é mais diferente Nós metemos só na chapa É pirocada quente Assim é mais diferente Assim é mais diferente Nós metemos só na... E agora, vai, vai, vai Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra É só pirocada porra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Vai safadinha, vai safadona, vai safadinha, vai safadona de ponta de quatro Toma pronto vai safadinha vai safadinha de ponta de quatro Toma pronto vai safadinha, vai safadinha, vai rosa Vida em alemão Willy Mageddoni Sabor da serra vai Vai safadinha, vai safadona de vontade enquanto toma, toma Chegou garote com vida Ex-produções A 5 produções Se elas adoram é o jeito do medo fazer o que? Elas adoram demais o jeito que o medo É papo na perfeca, no máximo respeito Elas adoram demais o jeito que o medo É papo na perfeca, no máximo respeito Elas adoram demais o jeito vai Fala pra mim, geme pra mim, dreda pra mim Fala pra mim, geme pra mim, dreda pra mim Fala pra mim, grita pra mim, grita pra mim Fala pra mim, grita pra mim Sobe, olha, sobe, olha Cabo tá com a indecisão, indecisão do caralho Se cabo senta em cima, se cabo senta embaixo Cabo tá com a indecisão, indecisão do caralho Se cabo senta em cima, se cabo vai Cabo senta embaixo, cabo senta embaixo E agora vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Selo estourado Só viola, só viola, só viola Willy Variedades Preto corte, Nilma Faredão Juan Figueiredo, ponte do lazer Elas adoram demais o jeito que o medo É papo na pepeca, no máximo respeito Elas adoram demais o jeito que o medo É papo na pepeca, no máximo respeito Elas adoram demais o jeito, vai! Fala pra mim, geme pra mim Grita pra mim, ai caralho Fala pra mim, geme pra mim Eu fico arrepiado com você, fala assim vai Fala pra mim, geme pra mim Grita pra mim, velho Fala pra mim, geme pra mim Só viola, só viola, só viola O capo tá com a indecisão Indecisão do caralho Se Cabo senta em cima Se Cabo senta em baixo Cabo tá com a indecisão Indecisão do caralho Se Cabo senta Vai no chão, vida, vai! Cabo senta em baixo Cabo senta em baixo Cabo senta em baixo Cabo senta Vai no chão, gostona, vai! Vai no chão, vai, vai! Cabo senta em baixo Cabo senta em baixo Cabo senta Cabo senta em baixo Cabo senta em baixo Cabo senta em baixo O melhor de sobra do açúcar Cabo senta em baixo 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 Meu chapado de uísque, hoje acabo com tudo Gosto quando eu tô na cama, tu me xinga Meu chapado de uísque, hoje acabo com tudo Gosto quando eu tô Me xinga, vai, me xinga, vai Hoje acabo com tudo Hoje acabo com tudo Fica de quatro e me xinga, vai Hoje acabo com tudo Fica de quatro pra minha mulher que me xinga, vai Volta, volta, volta na xereque então Volta, volta, volta na xereque então Bota, 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 bota na xerequinha Bota, 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 bota na xerequinha Bota, bota, bota na xerequinha Cega a putaria, cega a putaria Meu chamado de cuvisque, hoje acabo com tudo Gosto quando eu tô na cama, tu me xinga Meu chamado de cuvisque, hoje acabo com tudo Me xinga, me xinga, fica de quatro e sombra, vai, vai Vai seu furo, vai seu furo, vai seu furo Hoje acabo com tudo Vai seu furo, vai seu furo Hoje acabo com tudo Vai seu furo, vai seu furo E aí? Vai seu furo Hoje acabo com tudo Fica de quatro pra mim, a mulher que quer fucar, vai Bota, bota, bota na xerefinha, então Bota, bota, vai, ai, 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 ai Bota, bota, bota na xerefinha, então Bota, 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 bota Bota, 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 Gera aqui, então bota, 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 Gera Jardel Fitness, GM Portes, Anilito que corte, Cleitinho que corte Ó, eu duvido você marcar o arroba do ex nessa música que eu duvido Ó Quem mandou trair, quem mandou vacilar? Você tá com tesão, mas não vai sentar Quem mandou trair, quem mandou vacilar? Você tá com tesão, mas não vai sentar Na minha piroca não, na minha piroca não Aqui você não senta mais porque ela é anti-traição Na minha piroca não, na minha piroca não Aqui você não senta mais porque ela é anti-traição Na minha piroca não, na minha piroca não Aqui você não senta mais porque ela é anti-traição Na minha piroca não Vai no chão, vai Ai, 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 ai Na minha piroca não, na minha piroca não Aqui você não senta mais porque ela é anti-traição Na minha piroca não, na minha piroca não Aqui você não senta mais porque ela é anti-traição Na minha piroca não, na minha piroca não Aqui você não senta mais porque ela é anti-traição Chegou o ver da mulher, fala pra mim, fala pra mim, bom dia Quem mandou trair, quem mandou vacilar Você tá com tesão, mas não vou te dar Não é meu pepeca não, não é meu pepeca não Aqui você não mete mais porque ela é anjo Não é meu pepeca não, não é meu pepeca não Aqui você não mete mais porque ela é anjo Nunca mais, nunca mais Só viola, só viola, só viola Quem mandou trair, quem mandou vacilar Você tá com tesão, mas não vai sentar Quem mandou trair, quem mandou vacilar Você tá com tesão, mas não vai sentar Quem mandou trair, quem mandou vacilar Você tá com tesão, mas não vai sentar Quem mandou trair, quem mandou vacilar Você tá com tesão, mas não vai sentar Na minha piroca não, na minha piroca não Aqui você não senta mais porque ela é antitraição Não é meu pepeca não, não é meu pepeca não Não é minha piroca não, não é meu pepeca Não é meu pepeca não, não é meu pepeca não Aqui você não senta mais porque ela é anjo Quem mandou trair, quem mandou vacilar Você tá com tesão, mas não vou te dar Quem mandou trair, quem mandou vacilar Você tá com tesão, mas não vou te dar Quem mandou trair, quem mandou vacilar Você tá com tesão, mas não vou te dar Quem mandou trair, quem mandou vacilar Você tá com tesão, mas não vou te dar Quem mandou trair, quem mandou vacilar Você tá com tesão, mas não vou te dar Deixar a história Vem aqui pai, isso Pega isso, pega ela aqui, sobra aqui negra, vem ó Isso Fecha os olhos delas Isso Você vai imaginar Esse gemendo assim em seu ouvido Isso, fecha os olhos dela É a sua imaginação que vai falar por você, ó Foda gostosa do cara Ai, 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 ai E agora! Bota com a chosa do carai Bota com a chosa do carai E agora vai, vai, vai Bota com a chosa do carai Os cabelos dela, dá tapa na bunda dela Os cabelos dela, dá tapa na bunda dela E agora em prata, vai! Os cabelos dela, dá tapa na bunda dela Os cabelos dela, dá tapa na bunda dela Fusca pelo dela, tá tapa na ponta dela Fusca pelo, e agora, agora, agora vai Fusca pelo dela Vai, vai, vai Celo estourado Fusca pelo dela, tá tapa na ponta dela Só vai, só vai Marlon Isso Faz a mesma putaria que o Manoel no show fez Isso, pega ela Fecha os olhos dela E você vai imaginar Marlon Jimenez assim se ouvindo, ó Aquelas coisas Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Foda gostosa do cara Ai, ai, ai Ai, ai, ai E agora em praza, vai Foda gostosa do cara Ai, 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 ai Foda gostosa do cara Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem galera de quadro e mete, vai, vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Foda gostosa do cara Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sol, 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 sol Pus cabelo dela Dá tapa na bunda Na bunda dela Pus cabelo dela Na bunda dela Pus cabelo dela Na bunda dela E agora em praza, açúcar Vai, vai, vai Pus cabelo dela Dá tapa na bunda dela Pus cabelo dela Dá tapa na bunda dela Celo estourado Pus cabelo dela Dá tapa na bunda dela Sol, 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 sol Vai ficar na sua mente Da sua mente não sai Os meninos de Reisa É putaria demais Vai ficar na sua mente Da sua mente não sai Os meninos da C Cinco É putaria Ei, ai, 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 ai Tô pego só dentro do cara Ai, 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 ai E praza, vai, vai, vai Ai, ai Vai ficar na sua mente, da sua mente não sai Os menino de reis, é putaria demais Vai ficar na sua mente, da sua mente não sai Os menino de cinco, é putaria Ai, 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 ai Volta com a força do cara, ai, 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 ai Bonifácio, vai, ai, 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 ai Chegou o erótico, vida Vai Ai, 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 ai Você mulher que fica em casa e seu marido sai todo final de semana, te desce em casa Nunca aceite isso Você mulher que sofre qualquer tipo de violência doméstica Nunca aceite Contra uma fobia Nunca aceite isso Mas se eu te pedir pra ficar de 4 Nunca aceite Com a mão pra baixo Nunca aceite Fica de 4 Nunca aceite Com a mão pra baixo Nunca aceite Fica de 4 Nunca aceite Nunca aceite Nunca aceite Só mais maluqueiro, só mais Elas não vivem sem a putaria Elas não, então toma Encaixadinha Na bucetinha Tome caixadinha Vai, brasa, vai, vai Na bucetinha Tome caixadinha Na bucetinha, então Tome caixadinha Na bucetinha, então Tome caixadinha Celo estourado Tome caixadinha Vai, vai Toma, 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 toma Tome caixadinha Sobe, ora, sobe, ora, sobe, ora Falou que é Bissabino, Ney Lima Equipe sente o grave, golzinho o Tremeterra A galera que representa, esqueça tudo Chegou o erótico, vida Se eu te pedir pra ficar de quatro Com o cacete, com o arbão pra baixo Com o cacete, ficou de quatro Com o cacete, com o arbão pra baixo Com o cacete, ficou de quatro Com o cacete, com o cacete Com o cacete, com o cacete Com o cacete, com o cacete Com o cacete, é agora, é agora, vai, vai Com o cacete, com o cacete, toma 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 cê Toma cê Só saliam Elas não vivem sem Uma putaria Elas não E agora toma vai vai E caixandinha E agora vai 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 Toma 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 Toma-toma, toma... Tome caixa de ar Na pocetinha Toma-me caixa de ar Na pocetinha Toma-me caixa de ar Na pocetinha O erótico Chegou o erótico, vida, é a putaria da sua cidade Tem alguma safadona aí, tem alguma safadona aí, não responde, responde, vai Fica de quatro com a mão pra baixo, vai começar o proibidão Fica de quatro com a mão pra baixo, vai começar o proibidão Fica de quatro com a mão pra baixo, vai começar o proibidão De quatro, de quatro, de praça, vai, vai Safadona, 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 Safadona Safadona, 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 Safadona Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, não tem ex-amor Que peça quando ela quer dar, quando ela quer dar, não tem ex-amor Hoje é dia dela da xereca, trepa, vai, trepa, vai, vai Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa E praza, e praza, vai, meter, vai, meter, vai Trepa, 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 trepa Hoje é dia, hoje é dia, vai Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Só saliu, só saliu, só saliu Reis Produções, há cinco produções Alô, Gabriel Reis, alô, Conde, os brabo Aí Fica de quatro com a mão pra baixo, vai começar o proibidão Fica de quatro com a mão pra baixo, vai começar o proibidão Fica de quatro com a mão pra baixo, vai começar o proibidão De quatro, de quatro, e praza, vai, vai Selo estourado E agora vai, vai, vai Toma safadona Toma safadona Toma safadona Toma safadona Som vinte, som vinte Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, não tem ex-amor Quem pensa quando ela quer dar, quando ela quer dar, não tem ex-amor Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, não tem ex-amor Chegou o erótico, filha da Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Eu vou te pegar ladrona com meu jeito vagabundo Vou empurrar tudo, vou empurrar Vem com a tcheca, depilada, porque o pau já tá duro Vou empurrar tudo, vou empurrar Eu vou te pegar ladrona com meu jeito vagabundo Vou empurrar tudo, vou empurrar Vem com a tcheca, depilada, porque o pau já tá duro Vem com a tcheca, depilada, porque o pau já tá duro Vem com a tcheca, depilada, porque o pau já tá duro Vem com a tcheca, depilada, porque o pau já tá duro Só o beat, só o beat Essa vai parar bandida que tá solteira de novo Essa vai parar bandida que tá solteira de novo Bate na pepe que diz 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 E agora a vida bate, vai Bate no carro Bate na pepe que diz Bate na pepe que diz Vou empurrar tudo, vou empurrar Vem com a tcheca, depilada, porque o pau já tá duro Vou empurrar tudo, vou empurrar E vou te pegar ladrona com meu jeito vagabundo Vou empurrar Vou empurrar Vem com a tcheca, depilada, porque o pau já tá duro Vou empurrar tudo, vou empurrar tudo, vou empurrar tudo Celo estourado Vem com a tcheca, depilada, porque o pau já tá duro Foi empurrar tudo, foi empurrar tudo Só bordo maloca, só vai, vai Só vai parar bandida que tá solteira de novo Essa vai parar bandida que tá solteira de novo Bate na pepe que diz Mito gostoso 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 Batida PP que diz Batida PP que diz Eu maloqueiro, é lá no feria Eu sou safado, é lá safadinha Eu maloqueiro, é lá blogueirinha Eu sou safado, é lá safadinha Botou na minha pepequinha Na perpétia Bandida perversa, bandida perversa Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer Toma na checa, tu quer, tu quer, tu quer Toma na checa, tu quer, tu quer, tu quer Toma na checa, tu quer, tu quer, tu quer Vem agora, toma, vai Toma na checa, toma na checa Toma na teca, toma na teca, toma na teca, vai Toma na teca, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer Toma na teca, só a voz do Maloca, só a voz Eu, maloqueiro, é lá, bloqueirinha Eu sou safado, é lá, safadinha Eu, maloqueiro, é lá, bloqueirinha Eu sou safado, é agora a vida, toma na pepeca, vai Celo estourado Toma na pepeca, toma na pepeca, vai Toma na pepeca, bota na pepeca, bota na pepeca, bota na pepeca Bandida perversa, bandida perversa Ah, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer Toma na teca, toma na teca, toma na teca, toma na teca Toma na teca, fala pra mim, fala pra mim, vai Ciclo Produções Ciclo Produções Ciclo Produções